Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair e você está no meu canal. Inicialmente eu peço que você se inscreva no canal, se é a primeira vez que você vê um vídeo meu. E se você tiver interesse em aprender um pouco de exegese, aprender um pouco de teologia, na descrição você encontra dois links. O primeiro é o de curso de exegese, o segundo é o curso de teologia. Bem barato, são bem acessíveis os valores. Caso você também queira fazer alguma doação, também na descrição você encontrará a minha conta e um pequeno link de R$10,00 para você doar, fechou? Bom, vídeo de hoje, eu tenho um amigo aqui que entrou em contato comigo, um cara que entrou em contato comigo, o nome dele é Ele Nilsson. Vou escrever o nome dele aqui. Ele Nilsson. Gente boa pra caramba, professor de língua portuguesa. Ele tem várias formações e ele me perguntou o seguinte. Adolfo, você acha que a septuaginta, septuaginta, LXX, que é o resumo, ou septuaginta, como que a gente pronuncia esse G aqui, o G em questão? Porque você tem algumas pessoas que vão pronunciar septuaginta, e tem pessoas que vão pronunciar septuaginta. Qual você acha que é a pronúncia correta para chamar a tradução do Antigo Testamento? Essa aqui. Como é que a gente deve chamar essa tradução grega do Antigo Testamento? Septuaginta ou septuaginta? Porque você tem algumas pessoas falando que é septuaginta e tal. E vamos lá. Qual que é o argumento de quem fala septuaginta? O argumento deles é que esse G, o G, no caso aqui, septuaginta, esse G vem do G, do grego. Isso aqui vem do G. E o que acontece? O G no G, o G grego, ele sempre tem som de G, ele nunca tem som de J, nunca. O G nunca tem som de J, ele tem sempre som de G, guerreiro, galo, goela, sempre esse, ele nunca tem som de J, no grego, ok? No grego, no grego, no grego, tá? No grego, fechou? Então no grego o G nunca tem som de J. Então o certo é falar septuaginta e não septuaginta. Só que temos um problema muito sério com essa teoria, eu particularmente tenho um problema muito sério com essa teoria, porque a septuaginta não é uma palavra grega. Septuaginta é uma palavra latina. Ela vem do latim, ela não vem do grego. A palavra septuaginta não vem do grego. Então como é que eu falo setenta em grego? Como é que eu falo setenta em grego? É bem simples. Eu vou pegar para vocês aqui a gramática de Pedro Apolinário e eu vou colocar o setenta para vocês aqui. Gramática de Pedro Apolinário, uma gramática que eu gosto demais. Gramática de Pedro Apolinário, quarta edição, 1990. Vamos lá. Setenta. Como é que eu pronuncio setenta em grego? Hebdomeconta. Hebdomeconta é setenta em grego. Septuaginta não é grego, é latim. Então se eu fosse falar o nome da septuaginta em grego, eu teria que falar, em vez de eu falar o nome bonito, que eu acho bonito o septuaginta, eu acho muito bonito esse nome, eu teria que falar Hebdomeconta. Nossa, mano, que nome feio pra cacete, cara. Não, é grego, eu gosto de grego, mas Hebdomeconta é um nome muito esquisito. Agora eu acho o nome septuaginta mais bonito, mas isso aqui é questão de gosto pessoal. Então temos a palavra Hebdomeconta para septuaginta, em grego, para setenta, para setenta, fechou? O que que acontece? Se o nome é latino, então a gente não pode seguir as regras gregas para pronúncia. A gente tem que seguir as regras latinas. De fato, o gama, qualquer aluno meu de grego, ele aprende isso nas primeiras aulas de grego. Já na segunda aula, depois que ele aprende o alfabeto, ele vai aprender algumas regras de pronúncia. E de fato, olha aqui, segundo a gramática do Pedro Apolinário, a mesma gramática que cito o setenta, a letra gama tem um valor cultural e é pronunciada como N antes de gama. Tá, tá, ângelos. Deixa eu ver aqui. Aqui. Então ele pronuncia o gama antes de gama, kappa, xi e kre com som de N. Mas o gama, ele tem sempre som de gê. Tá? Então deixa eu achar aqui. O gama, ele sempre tem som de gama. Sempre som de gama. Ele sempre tem o som de gê. Ok? Mas ele não tem o som de jota. Eu acho que vou ter que pegar uma outra gramática aqui que vai expressar melhor isso. Gramática de... Eu achei que a gramática eu tinha marcado aqui. Pronúncia antiga e pronúncia moderna. Deixa eu pegar aqui. Letra teta, letra beta. Aqui. Ó, o gama tem valor cultural. Gramática do... Gramática Antônio Frei. Tem valor cultural. Gyorgos. Pronúncia. Gyorgos. Lavrador. Gyorgos. Veja aqui como é pronunciado. Então, o gama, ele tem o som de gê. E esses caras estão certos. No grego, o gama tem som de gê. Nunca som de jota. No máximo, alguma regrinha que vai dizer que ele tem o som de N. Como ângelos. Ok? Veja que o primeiro ângelos, o primeiro gama, ele vai ganhar o som de N. Mas o segundo gama, ele continua com aquele gê pesadão. Né? Fechou? Então, tranquilo. Então, eles estão certos em dizer que E dá conta ou o gama está certo. Porém, pelo nome ser latino, as regras são latinas. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o dicionário da Septuaginta. Né? Vamos pegar o dicionário da Septuaginta. O dicionário latino, né? Esse aqui é um dicionário latino. Deixa eu abrir a capa aqui, que é mais fácil. Dicionário escolar latino português, Ernesto Farias. Quarta edição. Vamos lá para a palavra Septuaginta. Desculpa. Eu acho que eu voltei aqui. Eu vou ter que avançar aqui. Septuaginta. Aqui. Septuaginta. Número cardinal 70. Cícero. Cardinal 70. Então, veja que Septuaginta é um nome latino. Se ele é um nome latino. Septuaginta é um nome latino. Então, vamos seguir a regra do latim. Prestar atenção. Septuaginta. Agora, vamos então pegar... Eu estou aqui com a gramática latina de Milton Valente. Milton Valente. Uma gramática relativamente barata. E vamos lá. O C e o G, antes de E, I ou Y, A, E e O, E, tem som brando de J. Participes no Gai, no D. Então, o que acontece? O G antes de I, Y, A, E e O, E. Como é que está na Septuaginta? Como é que está na Septuaginta? Septuaginta. Temos um I. Se temos um I, temos um G. Se temos um G, o I, esse G, ele tem som de J. Septuaginta. Então, qual é a pronúncia mais correta dentro da regra do latino? Porque o português é uma língua latina. A partir do século XVIII, XIX, é que o grego começou a fazer mais parte da língua portuguesa. Mas, o latim, o português é uma língua neolatina. Logo, a regra mais lógica para a gente seguir para o nome Septuaginta é pronunciar com som de J. Pronunciar com som de J. Ginta, Septuaginta. Ginta, ok? Então, na minha visão, no pouco de latim que eu sei, no pouco de grego que eu sei, a pronúncia correta é Septuaginta. Porque Septuaginta não é uma pronúncia grega, é uma pronúncia latina. Ela é uma pronúncia essencialmente latina. Se ela é essencialmente latina, a gente dá preferência para as regras da gramática latina. E, pelo português, vir mais do latim, a gente expressa mais o latim. Então, Septuaginta. Falar aqui o Septuaginta, porque o gama no grego... Espera aí. Se fosse para pronunciar no grego, a gente pronunciaria eb-do-me-conta. A gente pronunciaria eb-do-me-conta. E não Septuaginta. Fechou? Então, tecnicamente falando, pronunciar Septuaginta com J é mais correto do que Septuaginta. Apesar que isso não muda em nada. Só que, essencialmente, se a gente for seguir de acordo com as questões gramaticais, com os detalhes gramaticais, com a evolução dos nomes, Septuaginta é o mais correto. Fechou? Deus abençoe seus estudos. Deus abençoe sua vida. Se você quiser aprender um pouco mais, um pouco mais sobre esse assunto, quiser aprender, fazer esse tipo de análise, é fácil. Na descrição do vídeo, na descrição, você tem o curso de bacharel e de exegese. Se você já fez um bacharel em teologia na vida, então você pode fazer o curso de exegese, se você já fez um bacharel. Ou se você não tem interesse em fazer um bacharel em teologia. Ah, eu não tenho interesse, eu só quero aprender grega, hebraico, aprender a interpretar a Bíblia. Então, o curso de exegese, ele é formatado especialmente para você. Na descrição do vídeo você encontra. Quem puder também ajudar com pelo menos 10 contos, na descrição você vai ter a minha conta e você vai ter um linkzinho de pagamento. Quem quiser pagar pelo cartão ou fazer um boleto, está lá um linkzinho de 10 reais. Beleza? Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida. Elenilson, muito obrigado aí pela pergunta. A minha resposta é essa. Diante da gramática, diante do dicionário, diante dos dicionários da gramática em latim, do grego e tal. Aí alguém pode, para finalizar o vídeo só, alguém pode indagar. Mas, se o Septuagintel é latim, por que quem não manteve o nome grego? É porque você tem alteração de nomes e tal. Por exemplo, a gente fala Pentateuco. Mas, se a gente for falar o nome hebraico dos cinco primeiros livros, a gente vai falar Torá. O correto seria Torá. Mas, como a gente sofreu influência grega, a gente fala Pentateuco. A mesma coisa aconteceu com o nome Septuaginta. Como Septuaginta, na minha opinião, é o nome mais bonito, ele é o que colou mais para a tradução grega. E aí ele sobrepôs o termo Hebdakonta. Hebdomekonta. Ele sobrepôs esse termo, Hebdomekonta, que é uma maneira meio difícil de pronunciar. Então, todo mundo começou a falar Septuaginta. E aí, mano, e aí virou Septuaginta a versão grega do Antigo Testamento. É isso aí. Essa é a minha opinião. Não é uma coisa que altere nomes, não é teoria conspiratória. Não, isso aí acontece com o tempo. E por aí vai. Então, espero que esse vídeo tenha sido muito útil para vocês. Deus abençoe seus estudos e tamo junto. Obrigado. Obrigado.